Olá, bem-vindos novamente ao meu canal. Se você já me acompanha aqui, só deixar o like nesse vídeo que já vai estar me ajudando. Também comente se ficar com alguma dúvida. E se você está aqui é porque está interessado em ganhar em dólar. Então, você está no lugar certo. Porque hoje eu vou te passar tudo o que você precisa para vender numa campanha com produto físico na gringa. Eu vou te dar o passo a passo em detalhes e mais. Eu vou te dar a estratégia, a forma como eu pensei para escolher esse produto. Porque o que importa é você entender a estratégia e aí você vai vender qualquer produto. Então, fica até o final desse vídeo que vai ter muita sacada de valor aqui. Que vai fazer você vender muito na gringa. Então, vamos lá para o que interessa. Vem comigo. Então, estamos aqui dentro da Clickbank já. Vamos aqui em mercado. Eu vou te mostrar o produto que eu escolhi. E por que eu escolhi. Então, ele está aqui, tá? Você pode olhar assim, nossa, mas a gravidade dele é muito baixa. Não deve nem estar vendendo ainda. Por que eu vou anunciar um produto tão baixo? Bom, por algumas razões, certo? Como é que eu cheguei até esse produto? Ele está numa ferramenta chamada, que você vai no Google e procura, CB Snooper. Que é uma ferramenta da própria Clickbank. Então, você se cadastra aqui, certo? Eu já tenho o login. E aqui eu já estou dentro aqui do CB Snooper. Então, o que você vai olhar aqui? Você vai, aqui em New Produtos, tá? Não entendo de inglês, Vanessa. Vai botão direito, traduz para o português. Novos produtos aqui, ó. Ele sempre traz semanalmente novos produtos. Então, o que eu olhei aqui? Ele está num dos quatro produtos novos. Os outros ainda estão zerados à gravidade. Eu não sei se estão vendendo. Só que ele está com uma gravidade baixa, mas a recém surgiu e não está zerada a gravidade. Quer dizer que ele já começou a vender. Esse é um dos motivos. Outro motivo é... Eu pesquisei lá no iChurch From. Coloquei o país, Estados Unidos, a língua inglesa e pesquisei o SlimSolve. O SlimSolve não tem campanhas ainda. Ou seja, eu não tenho concorrência aqui para esse produto. Aí, eu vou em imagens para ver se remete realmente a esse produto. Se não remete a outra coisa. E está aqui, ó. As imagens desse produto. Então, essa palavra remete, sim, a esse produto e não outras coisas. E o que mais me chamou atenção aqui? Que são muito recentes. São muito recentes essas postagens aqui, ó. Três horas atrás, uma hora atrás. O que isso quer dizer? Que a recém foi lançado e o produtor está investindo muito em publicidade. Então, não vai demorar muito para esse produto estar aí subindo muito no ranking ali da plataforma e vendendo muito. E eu quero surfar nessa onda junto com vocês. Estou mostrando aqui já desde o início. Depois é um dia que eu não avisei. Então, está aqui, tá? Mais um motivo. O que eu vou olhar aí para levantar esse produto? Eu olhei a página, obviamente. E ele tem uma página excelente, tá? Uma página bem completa. Os americanos diferentes da gente, tá? Eles leem muitas, muito páginas, assim. Eles gostam de páginas com bastante conteúdo. E essa é extensa demais. Conta a historinha de pessoas obesas, do quanto passaram situações constrangedoras e quanto conseguiram sair disso. A própria pessoa aí, dona desse estudo aí que formulou o produto, também é fruto aí desse emagrecimento. Enfim, eu vou botar lá para baixo porque essa página realmente é bem extensa, tá? E aqui os valores estão bem bons também, com as promoções que ganha dois bônus aqui, bem bacana. Olha só a garantia, que top. Garantia de 365 dias. Ou seja, eles dão garantia de um ano. Imagina a segurança que isso não passa para quem comprar esse produto. Bom, eu testo o produto e em um ano eu testo quantos produtos deles eu quiser. E se eu quiser, eu devolvo. E eles vão me dar meu dinheiro. Então, isso é uma garantia excelente. E aí, para baixo aqui, que temos aqui, temos o produto e aqui esse pacote, né? Eles gostam muito de fazer pacotes que eles sempre direcionam para o pacote do meio, que é um pacote que se leva mais produtos e se tem mais desconto por produto, né? E acaba sendo mais vantajoso. E para nós também, porque apesar da pessoa pagar menos cada produto, ela leva mais. E ela acaba gastando mais com esse pacote e a gente ganha mais comissão. A gente fica bem feliz com isso. Então, aqui o pacote que tem mais, ele tem free shipping, né? Tem frete grátis. E ganha os bônus também, que a gente viu ali acima, que são dois e-books, que também vão auxiliar a pessoa ter uma vida de bem-estar e mais saudável nesse processo de emagrecimento. E aí, o valor também, aqui ele fala garrafa, tá? Na tradução. Mas o valor por pote aqui é 29, é um valor bem bom, é bem em conta. Normalmente, os produtos ficam a 39, 49 nessa promoção e o deles está 29. Está bem em conta mesmo. Então, está bem favorável aí para eu divulgar esse produto. E aí, para divulgar esse produto, muito importante que eu não falei ainda, é você ir na página de afiliados e ver se você pode anunciar com o nome desse produto, tá? Que a gente chama de fundo de funil, que é para a palavra-chave aí do nome do produto. Vamos traduzir aqui. E aí, aqui o que ele diz? Inscrições, as comissões. Aqui fala que eles investiram muito aí em testes, até dois anos antes do lançamento. Aí, eles estão testando esse produto. O que você tem que ter em mente? Que quando surge um novo produto estrangeiro, pode ter certeza que eles investem muito, muito em pesquisas, em testes de vendas antes de lançar esse produto. E quando eles lançam, eles investem massivamente no comercial deles, no marketing deles. Então, você vai ter aí um amparo muito grande. Eles também valorizam muito os afiliados. Então, eles dão um suporte muito bacana. E você vai estar bem amparada aí para divulgar esse produto. Então, fala aqui o que nós estamos... Olha aqui o público-alvo, ó. 90% mulheres, 10% homens. A idade, os países que têm melhor desempenho. E vamos ver se proíbe a palavra-chave do nome do produto. E vemos que não tem essa proibição. Então, vamos lá para a campanha. Então, vamos lá. Estou numa conta nova aqui. Eu vou no maisinho em criar campanha. Aí, eu vou escolher aqui em vendas o objetivo. Aqui, o tipo de campanha vai ser pesquisa. A gente quer que as pessoas procurem o produto e a gente apareça nas pesquisas delas. Visitas ao site. Não precisa colocar o site aqui. E aqui, a gente coloca o nome da campanha. Eu costumo colocar o nome do produto. Põe a plataforma. Clickbank. Põe a comissão. Vamos ver a comissão aqui. 99,59. Para não dizer 100, né? 99,59. E gosto de colocar também a temperatura, que esse produto está na Clickbank. Hoje está 0,31. 0,31. Para eu ir acompanhando ao longo do tempo, o quanto cresceu, de gravidade, buscas, enfim. Se eu estou num processo ali. Porque, às vezes, também, esse produto pode cair com o tempo, né? Daqui a pouco, ele sobe para 5, 10 e depois dá uma queda. O que não é o que a gente espera aí nesse início. Nesse início, é só o crescimento mesmo. Mas, eu gosto de ter esse acompanhamento. E a data também, para a questão de otimizações depois. Então, hoje é dia 11 de maio. Gravando hoje, hein? Já vai ao ar hoje. Vídeo quentíssimo. E continuar. Aqui no Clix, a gente tem que lembrar. A gente não tem uma média lá, tá? Nas palavras-chave. Por quê? Porque ainda não aparecem as pesquisas. Como esse produto é muito recente, é desse mês, ele não aparece as pesquisas do mês passado. Porque o planejador de palavras-chave, ele traz pesquisas sempre até o mês anterior. Por isso, a gente não tem pesquisas lá. Mas não quer dizer que não tenha. A gente vai subir a campanha e vai testar. Porque se tiver pesquisas, a gente está aqui nadando sozinho no oceano. Então, eu vou usar uma média que eu costumo usar, tá? Até um pouco mais baixo, porque não é um produto concorrido. Mas uma média de gringa, já para rodar, eu já vou colocar uns 12 reais, certo? Maximizar Clix, assim como a gente faz lá nas campanhas dos produtos brasileiros, tá? Mesma coisa, a gente começa com Maximizar Clix. E eu vou colocar 12 reais. Não se assustem, né? A gente ganha em dólar. Então, uma venda que a gente fizer lá... Vamos arredondar para 100 dólares, né? Porque aquilo é quase 100 dólares. Mas já vão ser 500 reais. Então, eu posso tranquilamente pagar 12 reais. E multiplicar ainda esses 12 reais por até 30 cliques. Porém, eu vou dizer uma coisa bem bacana para vocês, que vocês vão gostar. O que acontece? Lá nos produtos brasileiros, a gente aguarda e faz uma média de 30 cliques. Se está bem fundo de funil. Aqui, na gringa, se tiver bem encaixadinha a palavra e a gente não tiver termos sujos, a média que a gente usa são 20 cliques. Então, você multiplica aí 12 por 20 cliques. Isso dá quanto? Certo. Mas, enfim, dá menos de 250 reais, que é mais ou menos o que a gente testa um produto na gringa. Tá? Mas, calma, durante esse processo que a gente tiver em teste, a gente vai analisar se ela está indo num caminho bom para a gente fazer algumas otimizações nesse caminho, se for necessário. Porém, se a gente vende, a gente não só empata como o do Brasil, mas a gente dobra o valor. Então, e depois ainda a gente já tem um produto que sabe que vende. E aí, é só fazer as próximas vendas com muito lucro. Então, não se assusta, é realmente bem mais alto. E outra, a gente colocou 12 reais aqui, mas não quer dizer que a gente vai seguir com os 12 reais. A gente colocou para a campanha rodar, tá? Depois, se o clique for... Pode ser que o clique seja 3, 4 reais. Não sei. Aí, a gente vai baixando ele, tá? Porque a gente está sozinho, então, a gente não vai ter problema de adaptar exatamente ao clique, ao valor do clique do leilão. Porque a gente não vai ter que disputar com mais ninguém por enquanto. Por isso que tem que sempre estar atento. Mas, vamos lá. E vai em próximo. Aqui, não se assusta, eu até fiz um vídeo rápido, hoje mesmo, que em algumas contas, principalmente contas novas, tem aparecido assim as redes. Aí, o povo já se desespera. Meu Deus, eu não vou conseguir tirar a Redisplay agora. Vou gastar meu dinheiro. Não, calma. Aqui, realmente, não dá para mexer. Mas, você vai nessa flechinha aqui acima e vai escolher redes. Que você pode ver que em cima é o recomendado. Todas as redes que o Google quer que você gaste bastante dinheirinho na plataforma deles. Dele que é disso que ele vive, né? Mas, a gente vai escolher redes. E aí, sim, você tem a chance de desmarcar aqui, certo? Vamos deixar os parceiros do Google, porque é um produto ainda que tem baixas buscas, né? Porque é um produto novo. Aqui, a gente vai colocar os locais que o produtor entrega o produto, tá? Então, a gente vai ter que ir lá na página de vendas. Vamos lá. Então, estamos aqui na página de vendas. Colocar lá para baixo, onde tem os produtos. e a gente simula que está comprando o produto para ir na página de checkout. Congratulation, né? Já me dão os parabéns aqui por estar aqui. Vamos ver se a gente consegue traduzir aqui. Às vezes, não traduz. Por quê? Porque é uma imagem. Aí, a imagem não traduz mesmo, tá? Ok? Agora, eu rolo aqui para baixo. Vejo os países. Ah, e aqui está aparecendo muitos países, tá lá? Mas, o que eu levo em consideração? Porque eu tenho países que a gente sabe que já não vende. Eu vou testar primeiro esses aqui, ó. Os países comuns, que são os que estão nessa linha de cima. Os outros países, a gente deixa por um outro momento aí. Na verdade, eu até gosto de mandar e-mail para o produtor para ver se realmente ele entrega em todos esses países depois. E é uma questão mais de escala. Não é para o momento agora. Então, nós vamos colocar todos esses países aqui na nossa campanha, tá? Até porque eu me lembro que na página de afiliados tinha esses países também. Vamos lá. Aqui a gente vai inserir outro local. Aí, a gente vai colocar aqui, tá? Aqui, Estados Unidos. Canadá. Reino Unido. Austrália. Dança. Alemanha. Nova Zelândia. México. E Espanha. Ok. Temos nossos países aqui que a gente quer que entregue. E se você está gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui, se ainda não deixou. E compartilhe esse vídeo, porque assim você vai estar me ajudando a produzir muito mais conteúdo de valor para você. E o YouTube vai estar entregando ainda mais meus vídeos. E todo mundo vai ficar feliz. Você com mais conteúdo. E eu sabendo que esse conteúdo está fazendo a diferença para mais pessoas. Aqui, gente, é muito teste, tá? O que eu vou considerar? Como é um produto novo, eu vou deixar todos os idiomas aqui. Porque eu não quero que talvez algum estrangeiro que esteja morando nesses países aí tenha um computador em outra língua e daqui a pouco ele está pesquisando esse produto e não está aparecendo para ele, porque eu selecionei só inglês e espanhol, que é as línguas que a gente mais coloca. Como é um produto ainda novo, tem poucas pesquisas, eu vou deixar todos os idiomas, tá? Que daí vai aparecer para todo mundo que pesquisar, independente da língua que a pessoa selecionou ali no computador dela. Então, aqui em segmento de público-alvo, eu também não vou restringir meu público ainda, tá? Porque, mais uma vez, é um produto novo ainda com baixas pesquisas. Próximo. Aqui em palavra-chave, eu vou usar o nome do produto em Exata, Slim e Solve, tudo junto. E, como é um produto com baixa busca, novo, eu vou colocar também... Deixa eu ver que eu não me lembro se quando a gente coloca separado ele também remete ao produto. Vamos analisar isso juntos. Ó, aqui são outros produtos, não fez muito sentido. Vamos ver nas imagens. Ó, nós não vamos usar separado, só junto. Aqui até remeteu, mas remeteu outros, e eu não quero que remeta a outros. Pode dar clique aí e a pessoa não querer o meu produto, aí eu vou estar gastando dinheiro à toa. Vamos deixar fechadinho mesmo. E aí, o que a gente faz para variar? A gente coloca aspas. Slim e Solve. Para dar um pouquinho mais de liberdade para o Google, tá? Estar entregando esse produto. Eu não gosto de usar aberto, tá? Porque traz muito, muito, muito termo sujo. E eu teria já que ter uma lista gigante aqui de palavras-chave negativas. E, principalmente, porque eu estou ensinando todos vocês aí. E daqui a pouco você pode não acompanhar diariamente e a todo momento aí a sua campanha. E está tendo muito clique sujo. E eu não quero que você gaste o seu dinheiro assim. Porque é o que acontece normalmente com quem está iniciando. Aconteceu comigo, é normal acontecer. E eu quero que você tenha os cliques certeiros aí para sair à venda e não se decepcionar. Em outros momentos, a gente utiliza, sim. Há estratégias que a gente utiliza, mas não é o caso aqui, tá? Isso seria um tema para outra aula a gente estar conversando sobre correspondência de palavras-chave. Saiba que aqui, o interessante, com poucas pesquisas, é você utilizar fechado e entre aspas. Aqui, eu não vou utilizar palavras que eu considero fundo do fundo do funil, tá? Porque é um produto ainda que está iniciando, com poucas buscas novamente. Então, se eu colocar buy, slim, solve, order, slim, purchase, essas palavras que referem à compra, que a pessoa está muito interessada em comprar, eu não vou ter buscas, tá? Eu até posso tentar aqui em aspas para você ver o que aparece depois, certo? Gente, eu coloquei tudo em maiúsculo aqui, mas não há necessidade, tá? É tudo minúsculo. Aqui, nós vamos colocar a URL final, ou seja, a página que a pessoa vai cair após ela clicar no nosso anúncio. Quando ela clicar no nosso anúncio, ali vai estar o nosso link de acompanhamento. E ele vai remeter a essa página final, que é a página do produtor. Aqui vai essa aí, que é a página do produtor. Vamos lá. Eu coloco aqui na barra, tá? O meu link, ó, esse é o meu link. E dou um enter. E essa página aqui que se transformou, ó, que é a página de vendas, eu copio. Ó, pode ver que esse produtor, ele deixa, inclusive, aparecer o meu ID, tá? Vanessa 810. Eu coloco aqui, ó, no final. Então, eu tenho certeza que aquele ali é meu link. E aí, aqui, vamos lá embaixo, já no final, que a gente não pode perder a venda por bobeira. Vamos colocar já aquele primeiro link, que é o meu link de afiliada, certo? Agora, vamos para os anúncios, propriamente dito. O que que eu gosto de colocar aqui, tá? Eu gosto de colocar, é... Porque vai ficar depois dessa barra aqui, ó. Ó, aqui, tá vendo aqui? Vai ficar o que eu colocar aqui, vai ficar aqui. Então, aqui, tem o nome do produto. Eu gosto de colocar, é... Offer... Underline... Today. Aqui, buy now. O que que é offer today? Oferta hoje. Buy now, compre agora. É agressivo mesmo. É para a pessoa ver que esse anúncio é para ela comprar, tá? Eu não quero curiosos, eu quero pessoas que compram. Eu coloco isso para a pessoa saber que... É chamar atenção que ali tem uma oferta e para ela comprar. Ok. Você pode estar se perguntando, tá, mas eu não sei inglês. Meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Vamos lá no tradutor que eu uso, tá? Que é o reverso. Como eu disse para vocês, eu também não falo inglês fluente, então eu utilizo muito. Vamos lá. Eu gosto muito do reverso, tá? Mas vocês podem usar aí o tradutor que vocês quiserem. Reverso. É esse primeiro que aparece aqui. Aí, eu gosto de usar no título, por exemplo... É... Deixa eu inverter aqui, né? Que a gente escreve em português, aí vai dar em inglês aqui do lado. O nome do produto, né? Slim Solve. Oferta. Insana. Hoje. Vamos ver se vai caber, tá? Que é 25 caracteres. Ó, a gente puxa aqui do outro lado e coloca lá. É bem simples, não é um bicho de sete cabeças. Ó, passou, tá? Então, o que que a gente pode colocar? Eu gosto da oferta insana, tá? Que ela é bem agressiva. A gente tira hoje. Oferta insana. Slim Solve, é oferta insana. Desculpa, era 30 caracteres, não é 25 aqui. 25 anos de extensões. Aí, aqui, ó, ainda dá para colocar colchetes para chamar mais atenção. Ok, ó, a gente já colocou e já está usando a palavra-chave para o nosso anúncio ficar bem qualificado. Aqui, a gente coloca já o valor. Aqui, ó, gente. A gente põe o valor mais baixo deles, tá? Vamos colocar save 228, ó, e 29 dólares per bottle. Aqui é 29 dólares por... Se você traduzir, vai da garrafa, tá? Mas é o pote. Então, a gente vai colocar essas duas coisas aqui num título. Save, eles gostam de utilizar muito, que é economize. Economize, 228 dólares. E aqui, 29 dólares por pote. Então, eu vou colocar... Eu vou colocar em dois títulos diferentes. Vou colocar buy now. Compre agora. For only. Por apenas... 29 dólares. Vamos ver se vai dar, tá? Ah, passou um. É... Não, a gente tira o for. Por, seria o por, tá? A gente põe um ponto. Compre agora. Somente 29 dólares por pote. Perfeito, deu aqui. Save, economize. É... Quanto que era lá mesmo? 228. Mais... A gente já pode colocar aqui, ó. Mais dois bônus. 228. Mais... Dois... Bônus. Bônus esses. Não vai caber o free shipping aqui. A gente coloca em outro. Free shipping. É... Plus free shipping. É frete grátis, tá? Aqui abaixo. Ó, já foi pra médio, hein? Ah, o money back. Ah, e esse produto, ele tem... Uma garantia... Fantástica, ó. De 365 dias. Uau. Vamos lá. 365 dias. Eu vou colocar lá pra você ver, tá? 365 dias. De garantia. Ele aparece esse termo aqui, tá? Mas o termo mais utilizado por eles, como garantia, já pra vocês saberem. É... Garantir. 365 dias de garantia. Ou... Dinheiro. De volta. Não vai caber tudo numa frase, eu acho. Vamos ver. Or money back. Ó, ele puxou de novo. Pode ver que na página, ele coloca garantia. Então, vamos lá. 365. They are... Eles adoram money back, tá? A possibilidade, na verdade, deles terem dinheiro de volta. Ó, 365 dias. Dinheiro de volta garantido, tá? Então, aqui... É... A título de aula, tá? Eu vou passar pra aparecer tudo preenchido aqui. Eu mostro pra vocês. Não se preocupem. É só pra não ficar tão massiva essa aula, tá? Pessoal, voltei aqui pra pegar os títulos da nossa campanha. E eu achei importante mostrar pra vocês o raciocínio, certo? O que que acontece aqui? Eu estou no início da página, tá? Eu vou buscar meus títulos daqui de dentro da página. Então, o que que aparece? Eu já traduzi aqui, tá? Espinha dorsal do diabo. Eu não vou colocar isso, porque... Porque eu acho que vai dar bloco, tá? Então, o que que a gente vai colocar aqui, ó? Pode ver. Descoberta, queima quilos de gordura corporal em apenas alguns dias. É... Não vou colocar tempo também. Apenas alguns dias. Essas promessas, assim, muito loucas, costumam não passar. Apesar de que não tá falando quantos quilos, mas... Produtos de emagrecimento, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, tá? Então, eu vou colocar, achei interessante aqui, ó. Não é uma promessa, é apenas uma informação. Eu vou colocar aqui, ó. A pesquisa da Universidade Stanford, que está ajudando milhares de adultos com sobrepeso. Ponto. Vou colocar isso aqui. Não fala nem no produto aqui, ó. Mas olha o que vem depois aqui. Olha que promessa forte. A atingir sua meta de peso em apenas algumas semanas. E entre parentes, não meses. Pensa. Se a pessoa tá com 30, 40 quilos a mais em apenas algumas semanas, isso é muito, muito forte. Não tô dizendo que não é possível, tá? Que eu já vi pessoas emagrecendo muito, muito pouco tempo. Mas é muito forte pro Google. O Google vai, provavelmente, vai dar bloco, tá? Então, vamos colocar esse aqui, que é bem light. Não copiem aqui em português, gente. Coloquem lá, por favor. Vamos colocar pra língua original deles. Então, vamos lá em cima. E em inglês. Ó, agora sim. A gente vai colocar até aqui. Perda de peso. Vamos verificar aqui se é o que a gente quer. Reverso. Reverso. Pesquisa universitária que está ajudando milhares de adultos com sobrepeso. A atingir seu objetivo de peso. Eu acho que não vai dar tudo, tá? Mas, vamos tentar. Senão, a gente para um pouquinho antes ali. É. Não deu. Então, a gente volta aqui. O que faz sentido aqui? A pesquisa universitária que está ajudando milhares de adultos com sobrepeso. Deu. Está ajudando as pessoas que estão com sobrepeso. Aqui, a gente coloca todas as primeiras letras em maiúscula, tá? O Google mesmo orienta a gente a fazer isso. Para chamar atenção em seus anúncios. Porém, lembre-se de não colocar uma palavra inteira em maiúscula, tá? Que não pode também. Vamos para a segunda descrição. Também aqui em cima, ó. Está vendo que eu estou vindo aqui em cima? Aqui também você seleciona o idioma. Até para voltar depois para o original. Aqui conta uma historinha, tá? Que o pai não consegue afivelar um cinto no avião. E aí, eles vão... Eles têm que sair do voo. E o filho ficar com vergonha do pai. Conta a historinha. Conta aqui depoimentos. Gente, estava lendo aqui a página. É bem forte essa página. E tem muita história. Muita história. Estou quase comprando produto também. Um excelente. As promessas são boas. Mas, enfim. Nós vamos dar uma amenizada, tá? O que pode acontecer, tá? Eu gosto de deixar você bem ciente que pode levar, sim, que seus anúncios podem, sim, ser reprovados. Aí, você vai ajustar. Eu vou fazer a próxima aula aí sobre otimizações, sobre o que fazer. E também eu tenho um vídeo já no canal aqui que fala sobre o que você deve fazer caso suas campanhas sejam reprovadas, como que você tem que excluir aí da forma correta, tá? Aí, a gente iria para a segunda opção, que é levantar esse produto com uma pressão, certo? Mas isso aí é um problema que não surgiu. Então, não vamos adiantar problemas, e sim aguardar os melhores resultados. Vamos lá. Ok? Copiei esse aqui. Vou botar aqui para você o que é. Vamos inverter em inglês. Esse aqui, tá? Eu só vou tirar o fast, tá? Que é rápido. Não vamos colocar rápido, porque o Google não gosta. Incrivelmente natural. Vamos tirar o rápido. Copia. A gente vai em campanha aqui. E deu. A gente bota as maiúsculas. E aqui eu vou deixar só duas preenchidas, tá? Por quê? Porque eu não vou, ó, nem os títulos eu vou preencher mais aqui nesse momento, tá? Porque média já é o suficiente aí para rodar essa campanha. Mas por que que eu não coloco até o excelente? Porque primeiro a gente vai aguardar aí até 24 horas para ver se essa campanha vai passar. Aí sim eu vou dedicar mais tempo a essa campanha em deixar o anúncio bem completinho, tá? A gente nem vai subir extensão nesse momento e também não vai subir palavras, lista de palavras negativas. A gente simplesmente vai aguardar e ver se vai passar. Num segundo momento a gente vai sim melhorar nossa campanha. Então vamos lá embaixo, vamos concluir aqui. Aqui está nosso anúncio. Próximo. Aqui ele sugere os 300 reais, tá? Não chegou a dar estimativa aqui de clique. Não liga para isso aqui, tá, gente? Ó, zero clique, zero tudo. E que não, nenhum tráfego é esperado. Isso acontece direto. O Google te fala isso. Mas o Google não sabe o que a gente quer da nossa estratégia como afiliado. Então ignora isso. Porque é você que vai decidir. Aqui vamos começar a ser uma conta nova também. Não dá para subir com um valor muito alto porque ela pode não rodar. Então vamos com... Desculpa, pode suspender para o pagamento suspeito. Então a gente vai colocar 50 reais. Já é o suficiente, tá? Próximo. Ok, está em revisar a nossa campanha. Não tem nada aqui em vermelhinho que proíba a gente de publicar a campanha. Vamos em publicar a campanha. Ó, anúncios com informações faltando não serão exibidos na sua campanha. Vamos lá ver o que é isso. Vamos nos anúncios. A gente vai aqui no lapisinho. Foi bom que acontecesse isso aqui que daí se acontecer com você você já sabe como resolver. O que a gente vai colocar? Aqui a gente não botou uma palavra-chave. Não botou o by slim, eu acho, né? Vamos colocar by slim. Solve with e com desconto, tá? Desconto. Deixa eu dar uma revisada aqui, gente. Ok, vamos concluir aqui. Ok, só coloquei mais o by e o nome do produto, tá? Gente, acredito que ele quer que eu coloque mais palavras-chave diz que ele gosta que a gente coloque bastante. Faz de destaque, aqui ele dá outras orientações, tá? Porém, ele não me impediu de publicar porque quando tá em vermelho ele nem deixa eu publicar. Eu vou publicar mesmo assim, certo? Publicar. Ok, nossas palavras estão tudo ok nessa campanha aqui. Ó, ela fica em estratégia de aprendizado assim como os produtos brasileiros. Normalmente aí por sete dias. E aqui está ela, ó. Às vezes, eu já gosto de olhar na hora, tá? Porque às vezes ele reprova na mesma hora os anúncios, tá? Então, por enquanto tá qualificado. Vamos ver os anúncios. Ó, eu queria mostrar isso aqui pra vocês, tá? O que que acontece, ó? Ó, o by e sling sobe. Isso que tá em frase, tá um pouco mais aberto. Ele tem baixo volume, mas não tem problema estar ali. Se um dia tiver bastante volume, eu já estou posicionada com essa palavra. E aqui também, ó, ele em exata também tem baixo volume ainda. O em correspondência de frase tá pendente, tá? Vamos lá nos anúncios. E só lembrando que não tem problema as palavras estarem com baixa busca, tá? Elas não causam nenhum tipo de reprovação, bloqueio. Deixa ela ali. Pode ser que um dia tenha busca suficiente e rode. Ela não prejudica a sua campanha. Tá pendente, tá? Pelo menos não foi reprovado nesse momento. Vamos torcer aí que tudo vai dar certo. E a gente vai fazer a continuação de otimização aí na terceira aula. E eu quero que você esteja junto comigo. E aqui está a nossa primeira campanha na gringa. Eu quero te passar uma informação bem importante, mas a gente não vai aplicar nessa campanha nesse momento, tá? Por quê? Porque ela tem poucas buscas. Mas o que eu faço nas minhas campanhas quando tem mais buscas nos produtos? Eu clico na campanha aqui. Olha a dica de ouro. Vou lá em público-alvo aqui na lateral. E aqui, gente... Ó, não tem nada ainda que não teve cliques, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou em informações demográficas. Grupo de anúncios. E aqui eu vou tirar desconhecido. De todos os lugares. Porque aqui eu elimino as pessoas curiosas, outros afiliados curiosos que podem clicar no meu anúncio. E eu não quero que eles cliquem no meu anúncio, gastem meu dinheiro só pra clicar no meu anúncio e não comprar. Então, a gente tira, tá? Quando tem mais buscas. Porém, nessa campanha, nós não vamos tirar os desconhecidos porque a gente tem poucas buscas. E pode ser também que alguém sem estar logado com o seu e-mail no Google possa estar comprando também. E aí, essa pessoa aparece como desconhecida na hora das buscas. E aí, a gente vai estar, nesse momento aí, perdendo alguém que poderia estar pesquisando. Como são poucas buscas, a gente não pode perder, tá? Então, a gente corre o risco mesmo desses cliques de afiliado nesse momento. Se fosse um produto já com buscas legais, com mais de 500, mil buscas, a gente já poderia fazer isso, certo? Então, foi realmente puxada essa aula. Eu fiz com muita dedicação porque eu realmente quero que você tenha resultados. Eu quis te passar o ouro aqui. Foi uma aula densa, sim. Mas quem quer ter resultado tem que ter paciência, tem que parar, anotar. Espero que você tenha anotado os detalhes aí. Possa rever essa aula depois e colocar em prática com o produto que você quiser. Espero de verdade ter te ajudado. Deixa nos comentários se fez diferença pra você essa aula. Se gostou, o que poderia melhorar. Enfim, estou aberta aí a escutar as críticas, elogios ou dúvidas de vocês. Então, ficamos aqui nessa segunda aula de gringa. Fica ligado aqui no canal que na próxima semana nós vamos ter a terceira aula que será de otimizações de campanhas. E quem sabe aí já vai ter saído uma venda. E eu aguardo você. Então, até a próxima aula.